Ana Luísa, para você pode parecer velha a pergunta, mas para nós sempre tem uma importância, porque a nossa ditadura foi de uma crueldade tão violenta, então a gente sempre pergunta para vocês, como foi a relação da ditadura de Salazar com o saber português? Mas eu acho que nós, principalmente a minha geração, que é a geração de 68, no fim de contas, estávamos bem compadradas de que não podíamos pensar tudo o que queríamos, que havia limites de pensamento, nomeadamente porque havia uma censura, censura no que respeita a imprensa livre, que censura no que respeita o próprio ensino ministrado e até os modelos e os paradigmas reproduzidos pela família, por Deus e pela pátria, se pode dizer. Mas, simultaneamente, eu acho que nós tínhamos um inimigo a combater e isso exercitou o pensamento e fomos uma geração muito mais combativa, muito mais politizada, muito mais ardentemente até, sob certos aspectos revolucionários, eu digo isto porque, realmente, eu também por questões epocais estive em maio de 68 em Paris e isso sinto que realmente foi algo que eu me orgulho de ter vivido. Maio de 68 mudou o mundo, não é? Sim, no que me respeita foi muito importante. Agora, o que mudou em essência na educação portuguesa após o 25 de abril? Olha, o que eu acho fundamental é que nós passamos a poder contar com uma capacidade de exercermos as nossas próprias ideias e sermos capazes de as escrever, de as pensar e de as reproduzir. Simultaneamente, evidentemente, que também posso considerar que, sob certos aspectos, eu considero que o ensino está num período crítico mundial. As ciências da educação têm perturbado muito algumas dos valores que eu penso que poderiam ser educativos e que não estão a ser seguidos. E, como lhe digo, tudo o que seja a quantidade põe em perigo a qualidade. E isto é o grande problema com que se debatem hoje os diversos Estados modernos, como as diversas democracias, isto é, para que mais possam conhecer, será que nós temos de diminuir o valor do próprio conhecimento. Portugal deixar de ser uma economia ultramarina foi traumático para os portugueses? Claro, teve consequências. Traumático, possivelmente. A mim não me afetou diretamente, mas indiretamente, claro que nós éramos uma potência colonial já muito desgastada, mas o caso de Angola e Moçambique contavam na economia portuguesa e, naturalmente, isso afetou. E hoje o que é sentir-se, de fato, um país europeu? Olha, para mim é muito complicado isso. Acho que não será para todos os portugueses. Eu tenho a noção ainda que há um certo fim do mundo, ainda em Portugal. Embora, claro, hoje tenhamos todos os meios ao nosso se expor, desde a internet à banda larga, todos esses meios de comunicação. Mas eu ainda penso que, sob certos aspectos, há um desajuste entre Portugal e a Europa. Ainda é um caminho para a gente ir para Paris, não ficar... Sim, eu ainda digo vou à Europa. Palestra sua no Mato Grosso há sete anos. A globalização e o lugar da diferença no mundo contemporâneo. Qual é o lugar da diferença no mundo contemporâneo? Olha, o lugar da diferença no mundo contemporâneo parece-me ser aquele em que é assumido o local como realmente o chão que nós pisamos, embora pertençamos a um conjunto muito mais amplo que é o global. Isto é, nós temos de encarar cada um de nós e o conjunto, a globalização como um fator importante de encontro, de missionização do conhecimento e das realidades e das culturas e tudo isso, mas simultaneamente permanecemos bem senhores do local. Se, de contrário, perdemos a nossa identidade e isso vai ser a globalização em última análise impobrecida. Ana Luísa, o mundo é uma experiência que deu certo? Não, provavelmente nem deu certo nem errado. Deu o que deu. E agora o que nós temos é de tentar acertar o mais possível, não é? A cada um de nós cabe a tarefa do seu pequeno. Ana Luísa, você chora? Ah, de vez em quando, sim. Por quê? Por que é que você chora? Olha, eu posso chorar por irritação, posso chorar por... pela injustiça. Eu acho que a injustiça é um dos sentimentos que mais me perturba. E diante da beleza você chora? Não, eu acho que diante da beleza eu fico mais calada do que choro. Fico mais perplexa. A perplexidade em você não é uma boa coisa, hein? Você é que nos deixa perplexos. Ah, não sei. Eu acho... Eu não. Eu acho que a perplexidade é qualquer coisa que me surpreende. Olha, eu acho que o artista, o artista, ou gente como você, não deve nunca, nunca se surpreender com nada. Não tem que se surpreender. Não, nós temos que surpreender porque a surpresa, e o Sócrates, não é, dizia, os gregos diziam que a perplexidade era a base da filosofia. A gente surpreende-se para, não para ficarmos abafados, mas para, face à surpresa, avançarmos, não é? É, eu gostaria que fosse como quando começou o mundo, né? Tudo por fazer e que a gente fizesse as coisas bem feitas. Isso que eu estou fazendo agora para mudar, cara, eu só estou observando, observando, observando. Para mim, a melhor, quem gosta de mim sou eu, sabe, cara? Se eu não cuidar de mim, ninguém cuida, sabe? Por que você assiste a Provocações? Andréa Sanay Ishikawa, do bairro de Marapé, em Santos, estado de São Paulo. Ela disse, porque Provocações é o único programa de entrevistas onde as perguntas não são banais, nem as respostas previsíveis. É um percurso que, se não for para ser bem vivido, mais mal da gente não viver.